Boas pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E o que é que eu vos vou falar hoje? Da bandazinhada que estava a tentar falar no último vídeo, mas o problema é que a minha câmera tem pouco espaço de memória e eu não consigo fazer vídeos muito longos. Infelizmente perco-me um bocado. Como eu não faço edição de imagem e faço questão de não fazer, já não faço há 9 anos, há 10 anos e não vou começar agora a fazer. Assim que vejo que o vídeo fica bem o vídeo é lançado para o YouTube. Nem todos os vídeos ficam bem. Eu não faço cortes nos vídeos. Os vídeos são feitos aqui neste canal de um take só. Vídeos maiores, vídeos mais pequenos. É só um take. Se está como eu gosto, se eu vejo que o compasso ou pelo menos que a finalização ficou mais ou menos como eu gosto ele vai para o ar. Se vejo que não está, apaga o vídeo. Já apaguei vídeos de meia hora, já apaguei vídeos de 20 minutos. Com isto estou a dizer que embora eu não faça edição de imagem nem tudo aquilo que gravo vai para o YouTube. não vai por escolha exatamente do que eu quero ver. E o que eu quero vos falar aqui. Estava a tentar e a falar no final do vídeo do último vídeo que fiz sobre banda zinhada, sobre várias coisas de banda zinhada que adquiri. Uma das histórias mais invulgares, sem sombra de dúvida, do Batman. chamada Digital Batman Digital Justice. Feito por Pepe Moreno. Uma história de 1990... Por aqui situar o ano. Boa. É 90. Não está nas melhores condições. Eu penso que ainda poderei conseguir. Mas eu tinha muita curiosidade em encontrar esta banda zinhada. E houve um lote que comprei. Muitas das histórias que vos mostrei aqui no último vídeo. E esta veio junto. E mesmo não estando nas melhores condições, acabei por adquiri-la. Porque achei que o preço estava correto. É provavelmente uma das histórias mais raras do Batman. Sem sombra de dúvida. Nunca mais foi repetida. A DC abandonou este conceito durante 10 anos. Um Batman no futuro. Nada que seja muito invulgar à DC. Pois na época de prata e na época de ouro. Eles já tinham feito isso. Batman. Vários Batmans no futuro. Temos aqui a história de... Jim... Ai, não é Jim. Esqueci o nome dele. É o neto do comissário Gordon. É Jim. É Jim. Ou qualquer coisa. Gordon. Que vê-se em Mega Gotham. Uma sociedade em que as máquinas, quando cometem erros, é simplesmente um erro de programação. O erro normalmente é sempre colocado no humano. Se o humano cometeu um erro, então a máquina replicou esse erro. Gotham vê-se apoderada por um vírus chamado Joker. E então o Cavaleiro das Trevas tem que vestir mais uma vez a sua farda e voltar ao ativo. He's back. Por acaso aqui os brasileiros fizeram uma edição espetacular. Esta edição é brasileira, da editora Abril. Está muito bem feita. Da Abril Jovem. Está muito bem feita porque eles em... Nos balões eles substituíram os textos por português. Mas determinados textos que estão nos próprios desenhos, eles mantiveram o inglês original. E por alguma dificuldade ou não que tenham em ler, fazem aqui um grossário das palavras em inglês para melhor entendimento. A história é fantástica. A história é estranha. É muito estranha. O facto de ter sido desenhada em computador não ajuda muito a história. Eu gosto especialmente aqui da ideia do... Do horizonte digital. Talvez um conceito que tenha vindo juntamente com o filme Tron. De resto... A história é um pouco... Sem sal. Vá. Para ser simpático. Quem é fã do Batman vai adquirir esta bandazinhada. Vai ter curiosidade em colecionar esta bandazinhada em lê-la. Eu tinha muita curiosidade em lê-la e... Já a li. E o que achei foi que... É mais ou menos. Há histórias piores e há histórias melhores do Batman. Sinceramente. Não é a pior história que eu já li. Como eu já vi vídeos a falar sobre que esta é a pior história que existe. O conceito era muito novo. Eles estavam a tentar algo muito diferente. É engraçado que nesta... Nesta... Aqui no prefácio eles mencionam a história Crash. Ainda estou a tentar... Como é que é a história? A história Crash ali. Crash. Com o Homem de Ferro. Que foi editado na coleção Graphic Marvel. Se não me engano era o número... Um... Dois... Três... A número quatro. Número quatro. Foi a seguir... A seguir a esta. Se não me engano. E essa foi das primeiras histórias que eu ouvi falar serem feitas em computador. Hoje em dia tantas histórias são feitas em computador. Não. Número quatro era a Mulher Hulk. Então seria... Não. Era... Sim. Era o número quatro. Mas era desta aqui. Da Graphic... Da Graphic Novel. Da outra coleção. Tinha-vos falado de três coleções. Era desta coleção número quatro de Graphic Novel. Sim. Crash. Homem de Ferro. Eu tive essa banda zinhada. Mas hoje infelizmente não tenho. Tenho que adquiri-la. E então depois passado uns quatro anos... Seis anos. É feita esta do Batman. E claro. A banda zinhada do Batman. Tem que ter sempre um destaque diferente. A capa é fenomenal. A pena que a história que está lá portanto não é assim tão boa. Mas também não é assim tão má. Os desenhos em si não cativam muito. Sinceramente a cor dos desenhos não cativa assim tanto. Talvez a ideia do digital fosse... Fazer como se fosse parte dos desenhos. E o que revela é que não é nada assim tão genial. Há alguns conceitos interessantes aqui para este Batman digital. Que é um programa que está na Batcaverna. O novo Batcarro. Engraçado. Tantas edições que existem do Batcarro ou da Batnav. Esta é uma das que não é mencionada. Daí a sua invulgaridade. E o facto de eu ter andado atrás desta banda zinhada. Para adquirir. Para ver. Ou este fato do Batman. Normalmente não é equacionado. Visto que a DC abandonou esta história. Passado dez anos depois da concepção desta história. Que criou a sua própria ideia do Batman no futuro. Como Batman Beyond. Este conceito de Pepe Moreno. Foi completamente deixado de lado. E hoje em dia. Vem à tona. Pelos fãs. Para quem conhece bem o Batman. E quem gosta de se deliciar com todas estas. Histórias do Batman. O Batman existe. É um personagem que não há uma maneira de o abordar. Muita malta pede direções. Como abordar melhor. A banda desenhada. Ou a Marvel. Ou começa a ler as primeiras histórias. Leia as histórias atuais agora. E avance para a frente. Na questão do Batman. Qualquer sítio que se aborde o Batman. É sempre um bom começo. Porque ele tem tantos sítios onde se abordar. Tantas versões do próprio Batman. Não é o facto deste ser o neto do comissário Gordon. Há muitas abordagens para o próprio Batman. Para o Bruce Wayne. Feito pelos argumentistas. Feito pelos desenhadores. É fascinante. É um personagem fascinante. E quem é fã incondicional do Batman. Vai querer abordar todos estes aspectos. E este talvez seja o mais invulgar. O menos conhecido de todos. Existe pelo que eu tenho conhecimento. Pelo que eu pesquisei. Existe esta edição portuguesa. editada no Brasil. E existe a versão original em inglês. Brincana. A única diferença que tem. É que não tem este logo aqui. Graphic Album 2. Porque isto faz parte da série de 6. Não sei se acabou. Ou foi custado pela câmara. Eu tinha falado da Graphic Novel. Que eram 29. Da Graphic Marvel. Que eram 17. E desta Graphic Album. Que são 6. E eu tenho sendo que colecioná-los todos. E são histórias fascinantes. Graphic... Desculpa. Por causa da Sinusite. Não é Covid. Por causa da Graphic Novel. Houve histórias que acabaram por sair. Nas edições Público Levoar. Como... Doutor Destino e Doutor Estranho. O Surfista Prateado. Parábola do Surfista Prateado. O Surfista Prateado era esta edição. Que tínhamos mostrado no último vídeo. Esta edição aqui. Esta história aqui. se chama... Juízo Final. Hum... Mas houve muitas outras que não saíram. E daí a minha curiosidade hoje em dia. Em adquirir todas estas histórias da... Desta... Destas coleções. Graphic Marvel. Graphic Novel. E... Graphic Album. Talvez pela invulgaridade. Talvez porque algumas histórias tenham caído do esquecimento. Portanto... Sem sombra de dúvida. Esta. Do Batman. Foi a que mais... Foi esquecida. E... Há uns poucos vídeos aí no Youtube. Uns poucos blogs que falam nesta banda desenhada. Não muita gente dá atenção a isto. Porque não é das mais conhecidas. Não é das mais apreciadas. Então... Por isso mesmo. É posta de parte. Mas... Dei uma hipótese. Procurem esta banda desenhada. Eu vou encontrar uma edição um pouco melhor... Um estado um pouco melhor do que esta. Mas para já já tem esta. E já... Eu gosto bastante do logo. Por acaso o logo foi muito bem... Está muito interessante. Ahm... Imaginei de encontrar uma outra banda desenhada. Para substituir. Para já tem aqui esta. E já... Já em si. Ahm... É muito interessante. Ainda vem aqui uma... Traz aqui alguns extras. Vem aqui uma... Uma biografia de Pepe Moreno. O que é que ele estava a fazer. Ahm... Alguns chicheiros sobre os personagens. Ahm... É engraçado estas extras da história. Alguns detalhes sobre alguns dos personagens. Inclusive o servo policial. O bate-trajo. E o bate-nave. Ahm... Em si é uma história muito interessante. Ahm... Por todos estes aspectos que a envolvem. Não pela história em si. Deixei! Em si. Tchau.